Senhor Presidente, eu me posicionei veementemente contra o voto no papel e tenho recebido algumas mensagens do tipo ó, aproveite aí o seu último mandato. Mensagens que dizem muito mais sobre quem envia do que sobre quem recebe. Primeiro, como se o mandato fosse uma coisa a ser aproveitada, como se fosse um luxo a ser experimentado, a ser degustado pelo parlamentar e não um fardo, uma obrigação a ser carregada. Depois, dizendo, vai, você vai ver como vai ser o resultado na próxima eleição, você vai perder as eleições. Pois bem, se eu perder as eleições defendendo aquilo que eu acredito, defendendo aquilo que está de acordo com a minha convicção, vou perder com gosto. Porque eu estou aqui não para ficar me reelegendo eternamente, eu estou aqui para defender a minha posição a partir do momento que não tiver mais pessoas sendo representadas por aquilo que eu defendo, que eu acredito, não serei mais eleito. É a democracia. Agora, o que eu não vou cair é nessa conversa furada, é nesse papo furado de que quem está contra essa maluquice de ter contagem manual de voto é porque, veja só, presidente, eu cheguei a ver tweet de influenciador bolsonarista dizendo que eu recebi 5 milhões de reais da China para defender o voto eletrônico. Gente falando que eu estou num conluio com o TSE, com o Barroso, com certeza, presidente. Ninguém aqui fez campanha, ninguém aqui pediu voto, ninguém aqui foi atrás dos seus eleitores. Está todo mundo aqui num conluio porque fraudou o sistema da urna e está aqui eleito graças à fraude. É realmente esse o debate. Eu estou aqui no parlamento não porque recebi o voto de ninguém, mas é porque eu, presidente, coincidentemente, sou técnico em processamento de dados. Entendo muito de programação, tive a oportunidade de aprender a programar em Java, em C++, em C Sharp, e a oportunidade também de aprender a hackear a urna. E é por isso que eu estou aqui defendendo o voto eletrônico. Porque eu sou a favor de fraude, claro. Porque eu sou a favor de que todos aqui se elejam com base numa manipulação de algoritmo. Não se elejam com base nos seus votos, não se elejam com base nos seus eleitores. É um discurso tão bizarro como se aqueles que fossem contra o voto impresso fosse uma espécie de vilão de quadrinhos. Como se a gente sentasse numa sala tomando uísque e dando risada, ah, 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 esse povo que acredita nessa farsa da democracia. É um negócio ridículo. O voto primeiro já é auditado pelas forças armadas, inclusive, tão exaltadas por essa gente, e que o presidente da República tentou utilizar hoje para intimidar o Parlamento. Mas, no final das contas, só o que deu para sentido o presidente da República hoje, com a demonstração, com o desfile militar, presidente, foi pena. Foi pena de ver que, mesmo sob a gestão de um militar, as forças armadas estão tão sucateadas a ponto da nossa polícia legislativa ter veículos melhores do que os tanques que foram colocados na rua hoje. É realmente uma situação vexatória e vergonhosa a de um governo que, no meio da pandemia, no meio da inflação histórica, no meio do desemprego histórico, está mais preocupado em jogar suspeita na urna que elegeu o presidente da República do que em governar. É assim que o presidente joga. Na falta de capacidade de mostrar resultado, na falta de capacidade de mostrar reforma, na falta de capacidade de mostrar qualquer resultado positivo para o país, tenta usar sua militância bovina para intimidar esse Parlamento a aceitar a contagem manual de votos. E era isso que estava na Comissão Especial, presidente, é bom ressaltar. Alguns tinham dito, não, o que estava lá no voto do relator era você ter a urna eletrônica, depois imprimir o voto, depois estar numa urna e auditar. Não era isso que estava na Comissão Especial. O relatório da Comissão Especial previa, e qualquer um que pegue no site da Câmara pode ler, contagem exclusivamente manual. É muito mais fraudável do que qualquer algoritmo, do que qualquer sistema eletrônico que a gente possa usar. E se o Bolsonaro realmente estivesse preocupado em aprovação de voto impresso, ele teria aprovado no primeiro ano de mandato. Até setores da esquerda votariam por causa da defesa histórica que o Brizola fazia do voto impresso. Seria praticamente unanimidade nessa casa se ele tivesse apresentado isso no seu primeiro ano de mandato e usado seus esforços para isso. Não usou. Passou a defender essa pauta quando viu que vai perder a eleição, quando viu que vai perder na urna. Já viu a derrota de 2020 quando não elegeu nem vereador e agora está prevendo a derrota de 2022 para a sua bancada, dos seus parlamentares e de si próprio. Por isso, presidente, eu reafirmo com muita convicção, com muita tranquilidade, defendo, sim, o sistema auditável de maneira eletrônica. Quer pensar em auditoria? Vamos falar do que tem de mais moderna auditoria. Vamos aprovar auditoria por blockchain? Vamos aprovar auditoria por certificado digital? O que o Bolsonaro quer é jogar na confusão. É jogar na baderna porque é o único lugar em que ele consegue mostrar algum tipo de serviço. Ninguém vai se intimidar por meia dúzia de bolsonaristas fazendo pressão em rede social, mandando mensagem no WhatsApp, tratando você como se você fosse uma espécie de escravo do bolsonarismo. Quem está contra o Bolsonaro está contra o país. Pelo contrário. Pelo contrário. Hoje, Bolsonaro joga no sistema e para um sistema que ele mesmo, no passado, já foi acusado de fraudar, que é o sistema de contagem manual. Isso vai ser derrotado hoje, aqui no plenário da Câmara dos Deputados, como recado claro de que o Parlamento não aceita intimidação. Obrigado, presidente. Obrigado. 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 Obrigado.